Já corre. Aí ele vai pei, pei, pei. Pei, pei, pei. Aí a janela de... Não posso tomar, né? É... É, entendi, tá. Não, beleza. Vamos lá. Perfect, já corre. Aí ele vai dar as skills dele, vai fazer o trampo dele. Se eu já dar um... Mas eu devia estar lá na ponta, né, mano? Pô, não tem range, cara. Essa, Daniel, arma roxa já? Não. Eu não fiz nenhuma dujo ainda. Eu pulei antes! Acabou de passar esse boss? Vai passar também, mas olha... A mecânica dele não é difícil, como você falou. Tipo, é um ataque, é um pulo, dois baguim em área. Mas, tipo assim... Dá pra ficar desviando infinito, mas não já sei o que eu vou fazer. Eu não vou me preocupar em matar o boss. Eu vou me preocupar em não morrer. Uma hora ele vai morrer, tá ligado? Mano, o pulo dele nem é problema. O problema é essa skill com área grande. É paciência mesmo. Ah, não pegou não! Mentira, mentira! Mentiroso, cara! Ó, drumzinho! Não adianta bater, mano. É um hit sem dar brecha, mano. Não adianta querer acelerar. Vai demorar duas horas pra matar essa desgrama. Mano, vai matar. Vou dar dano só no reset mesmo e já era. Tomei. Não! Eu falei que eu não ia só dar dano no reset, mas eu não... Eu não aguento, cara. É muito estran... Cara, é muito estran... É muito estranho você jogar e você não fala assim, não posso dar dano no bicho, tá ligado? É maior do que... É maior do que eu, velho. Só vou bater no reset, foda-se. Por que que ele tá... Ué? Ele corre atrás também. É, não é tão... É tipo assim, é de boas, se for ver, mas não é só a mesma coisa, não. Ele mudou um pouquinho, assim. Eu até falei, ué... Eu sempre Eu vou bater na hora. Eu falei que não ia bater, eu bati Marco, véi, eu sou Ah, mano, não pode bater, mano É, pulou, correu, pulou, correu Só bate no reset, mano Não, ó, negócio seguinte, negócio seguinte Eu não vou, eu prometo Eu passei agora Eu já passei ele, eu já passei Eu já passei, eu já passei ele Eu já passei, pode confiar, pode confiar, mano Mano, eu só vou bater, mano, não adianta Falar, não vai dar pra bater um pouquinho, né, velho Eu vou dar um pouquinho de dano ali também Na intervalinha, cara Eu vou, não, não vou Eu só vou bater nos reset E foda-se, e é isso E vai dar bom Essa aposta, não, sem aposta Mentira, eu tô fora, eu tô fora Mano, que mentiroso Esse boss rouba, mano Esse boss tá roubando A hitbox A hitbox não tá certa não, mano A hitbox não tá certa não Paporeto, paporeto, cara Não tá certo, cara Não tá, mano Oh, que mentira, cara Ah, eu vou pegar Ah, não 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 é possível, cara Não é possível, cara Ele parou a mecânica de pulo Só pra me baitar Só pra me baitar Desgramado, cara A cruz tá off? Tá, mas amanhã à tarde a gente vai abrir Provavelmente, mano Ah, mano Aqui, velho Ah, velho Puta que pariu Não, vou me estressar com isso agora não Ah, mano Não é possível, cara Pô, ele parou a mecânica Eu falei, arrebenta aí agora, mano Meu amigo Tchau